Bruno Mota, agora a gente vai falar de outro assunto, vamos falar da história da Ivy? Vamos! A Ivy já tem desdobramentos, Ligia Mendes, é aquelas notícias que começam e vão se desdobrando. O que acontece? A Ivy do Big Brother, todo mundo lembra, né? No começo, inclusive, eu não sabia se era Ivy ou se era Ivy, o nome da Ivy. É, né, Jorge Luiz, e é aquilo que você tava falando, porque traição, menino. Jornalistas como o senhor, que tem faro, que tem fontes, descobrem, e aí o Brasil inteiro fica sabendo. Eles chegaram a terminar o relacionamento porque vazou, que quando a Ivy tava fazendo um trabalho, ela foi viajar pra fazer um trabalho, acho que em Goiânia, tirar fotos. E aí o marido entrou em contato com uma peguete, né? A peguete até perguntou na conversa que foi vazada, mas ele é casado? E ele falou, ah, mas ela também deve fazer isso, chubo trocado não dói. E aí foram pra um motel, que inclusive, na notícia, diz que é o Motel Dubai. No anel rodoviário Celso Mela Azevedo, localizado no bairro Caissara, em Belo Horizonte. Lígia e eu conhecemos esse motel, foi lá que nós... É no Caissara, Lígia Mendes, lá em BH. Imagina eu, não vou nem responder isso, não. Você só não vai ver mais o Bruno Mota aqui no programa. Vai ser um negócio assim, o Dini, onde tá o Bruno Mota? Lá no Caissara. E aí, menino, hoje... Motel, meu filho, em Belo Horizonte, é subir na BR. Bom, não se fala mais nisso, os entendedores entenderão. Mas prossiga nessa notícia que nós vamos falar de outra coisa também. Não, e aí é impressionante. E aí ontem teve um segundo desdobramento que vazou um áudio dele com outra pessoa, que não é essa, tá? Lembrando, eles estavam de casamento marcado, desmarcaram e remarcaram. E ela disse que o casamento está mantido, vão casar em Cancun. É isso, que esse casamento que vai acontecer agora em Cancun, quando saiu o negócio da traição, todo mundo achou que ia dar um pepino. O áudio, a gente adoraria apertar o play aqui pra vocês ouvirem. Mas é tão baixo mesmo, tão baixo, que não tem condição. Então quem quiser ouvir, procura na internet, vai na Fábio Oliveira, que ela postou esse áudio. É o áudio com outra pessoa, né, Lígia? É outra pessoa. É o áudio dele falando com a mulher. Falando bacharia, negócio de peru. Vocês vão ver lá. Não, ele fala que vai pagar uma dívida. Jorge, me fala uma coisa aqui. Você está por dentro dessas notícias ou não? É melhor nem falarmos. Gente, não, não, não. É melhor falar sempre, né? É melhor sempre falar do que não falar. É o que eu digo. Falem de mim, mas não me esqueçam. Não, gente, esse casamento da Ivy com esse rapaz é uma coisa quase maiara e Fernando. Porque assim, eles ficaram 10 anos juntos, tem um filho, que é uma graça, aliás. Eles se separaram, ficaram oito meses separados. Ela entrou no Big Brother. Ela começou a namorar outro cara. Um cara super bonzinho, gente boa. Defendeu ela o tempo inteiro que ela ficou dentro do Big Brother. Fez mutirão de votação para ajudar ela. E ela só falava do ex dentro do programa. Quando ela só falava demais do ex dentro do programa, já ficava todo mundo assim. Sentimos que ela está percebendo lá dentro que ela está sentindo falta do marido. dito e feito. A primeira coisa que a mulher fez quando saiu do Big Brother... O que foi? Encontrar o ex-marido e não o namorado. Reatou. Fizemos uma live no nosso perfil do Instagram, mais novela com o casal, no dia dos namorados. Os dois são lindos, bem-humorados, engraçados. E aí a gente estava postando, dessa vez ia dar certo. Mas mesmo assim, antes de esvazar esse áudio, já vinha a história dizendo que eles brigavam muito, que eles estavam tendo muito atrito, que tinha muito ciúme. E aí ele deixou entender, quando essa traição foi flagrada, de que é uma coisa consensual. Eu não sei se é uma coisa consensual do nível de termos uma relação aberta ou se é uma situação consensual do tipo. Nós traímos e é isso aí e seguimos em frente. Eita, subutrocado. Porque ele falou isso, subutrocado, trocado não dói. Gente, já que é assim, estamos tão modernos, estamos em 2021. Por que não abre o casamento? Faça um casamento aberto. Cada um pode ter a sua diversão fora da relação e continuarão juntos, usando camisinhas, se prevenindo. De preferência, não na pandemia. É. Porque pior do que trair, pra mim, é trair numa pandemia. Entendeu? Mas como é que é esse tipo de casamento, Jorge Brasil? É self-service? Não sabe. Só pra não esticar, pra não estourar o nosso tempo. Casamento aberto. Pode sair, só não traz doença pra casa. Entendido. Entendidíssimo. Porque aí, quando vazar uma traição, tirar um áudio de sacanagem e baixaria vazado, ninguém vai estranhar. Vai dizer assim, ah, não, eles são assim mesmo. Agora, vamos casar no Cancún por quê? Já tá tudo armado, gente. Você cancela o casamento, perde, perde permuta, perde o dinheiro que pagou de alguma coisa, e acaba se prejudicando. Então, é mais fácil. Casar e dois meses depois separar, porque adiar casamento. Ou seja, a moral da história é que o casamento, provavelmente, isso tudo deve estar rolando, porque o combinado não pode sair caro e já tava combinado. Permuta, como falamos. Arrobinhas, né? Arrobinhas, né? E tem a história da vida artística. A pessoa não pode voltar atrás. Uma pessoa normal deu um problema, vazou. Quê? Manda pro inferno. Nunca mais vou ver esse homem. Nesse caso, tem compromisso, contrato assinado. Você me dá isso, eu vou te entregar aquilo. Deve ter coisa que pode ter contrato de um ano. Coisa de companhia aérea. Aí se lasca, né?